Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Sidmar Antunes, o papo aqui é violão. Se você quer aprender a tocar violão, você chegou no lugar certo. Esse canal aqui é feito para quem quer aprender a tocar violão. De maneira fácil, simples, rápida e objetiva. Sem enrolação, te passando todas as dicas para você tocar música popular, música sertaneja, gospel, rock, blues, tudo o que você precisa para se divertir e tocar. Tá bom? Você aprende aqui comigo, com o Sidmar Antunes. Tá bom? Aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para não perder nada, ativa o sininho, comenta, para a gente saber, para a gente saber o que vocês estão pensando, o que vocês pretendem. Tenho recebido muitas, não estou dando conta de responder todo mundo no tempo, mas vou respondendo. Vou respondendo na medida do possível, vou respondendo todo mundo. Tá ok? Então deixa lá a sua dica nos comentários, tá ok? E muito obrigado, o nosso canal está crescendo muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, nossa, tá? É assim, ó, dentro de pouco tempo a gente está crescendo muito. Muito obrigado. Continue assim e vai ter vocês me incentivando, eu vou fazer muito material. Tá ok? Vamos para a aula então. Primeira dica que eu dou para aprender a tocar violão. Então, pessoal, postura, postura correta, tá ok? Você tem que ter uma postura tranquila, relaxada, apoiar o teu violão para tocar música popular na perna direita, tá ok? Nada de assim, nada de assado, nada de querer tocar assim, querer... Não, o violão tem que estar certinho aqui, tá ok? Beleza? Então aqui, se você for tocar música clássica, aí é o contrário. Aí é na perna esquerda, vai ter um apoiador para você colocar aqui, para facilitar a tua digitação, tá ok? Nós vamos tocar música popular, então você vai ficar aqui. Creio que a grande maioria dos nossos alunos, estudantes, eles tocam música popular. Tudo bem, tá ok? Vamos para frente então. Mão direita, pessoal. Mão direita aqui, tem que estar livre, solta, calibrar a mão aqui para tocar. Nada de força aqui, tranquila, tá ok? Bem tranquilo, toca com amor, tá ok? Tá ok? Praticar aqui, vai ser tocado todos os ritmos. Outra dica que eu dou muito importante para melhorar a postura da mão direita e não sofrer, é você usar esse dedilhado aqui, ó. Polegar na sexta corda, indicador na terceira, anelar na segunda, desculpa, a médio na segunda, e anelar na primeira. Então fica assim, ó. Você pode tocar também na quinta corda, ó. Começando pela quinta. E na quarta também. É onde está os baixos de todos os acordes. Sempre na sexta. Na quinta. E na quarta. Fazendo isso relaxado, bem tranquilo. Tirando toda a tensão. Tá ok? Praticar isso aí os 10, 15 minutos por dia, todos os dias. Não é uma vez por semana, meus amigos, é todos os dias. Aí você se desenvolve, tá bom? Vamos para frente. Mão esquerda. Mão esquerda, flexibilidade, mobilidade na mão, corpo relaxado, nada de tensão, tira toda a ansiedade. Tá ok? E fica bem relaxado para você aprender, de fato, a tocar violão com tranquilidade. Deixa os dedos espalmados aqui, soltos sobre as cordas, tá bom? Relaxa, bem tranquilo. E consistência. Todos os dias praticar um pouquinho. Nós vamos chegar lá. Primeira coisa agora, na mão esquerda. Vamos aprender todos os acordes agora, hoje. Já vamos aprender os 7 acordes maiores, tá bom? Então, são os acordes naturais maiores, os mais usados. E eles vão se intercalar entre eles. Você sabendo bem esses acordes e dominando eles, é pouco tempo, você já vai estar tocando centenas de milhares de músicas aí. E não tem dificuldade. Então, você vai aprender o primeiro acorde, é o Dó maior. O Dó, acompanhe no shape do braço do violão aí. O Dó, dedo indicador, segunda corda, primeira casa. Aí o próximo dedo é o dedo 2, da mão esquerda, na quarta corda, segunda casa. O dedo 3, na quinta corda, terceira casa. Ok? Esse é o Dó maior. Aí como você... Aqui. Aí como você já aprendeu a mexer com a mão direita aqui, você vai estar tranquilo. Você já aprendeu o acorde de Dó aqui, você vai fazer da quinta corda pra baixo. Tá ok? E a respeito dos acordes aqui, a respeito desses acordes, o que você vai fazer? Simplesmente aprender. Tá ok? Não tem muito segredo, você só tem que aprender de maneira tranquila. Tá ok? Coloca, aprende a colocar os dedinhos ali. Devagarinho e vai aprendendo, até limpar o som. Tá ok? O próximo acorde que nós vamos aprender é o acorde de Ré. O acorde de Ré, ele é na... Dedo indicador, acompanha o shape, na segunda corda. Segundo dedo, primeira corda, também na segunda casa. E dedo três, segunda corda, na terceira casa. Agora você vai tocar com o dedo polegar na quarta corda aqui, ó. Tá ok? Localiza a quarta corda, dali pra baixo, ó. Vai posicionando cada vez melhor os dedos. Esse é o acorde de Ré. Ok? Já aprendemos o acorde de Dó. O acorde de Ré. Vamos pro acorde de Mi. Tá ok? Acorde de Mi, primeiro dedo, terceira corda, primeira casa. Segundo dedo, quinta corda, segunda casa. Terceiro dedo, quarta corda, segunda casa. Isso aqui é o Mi maior. Aprende esse acorde bem tranquilo. Agora polegar na sexta corda. Na mais grossa aqui, ó. Tá ok? Ó. É o acorde de Mi. Já aprendemos o acorde de Dó. O acorde de Ré. E o acorde de Mi. Ok? Agora, o primeiro grande desafio pra você. Tá ok? Fá maior. Fá pestana. Pestana, você vai trabalhar bem tranquilo. Não se preocupe com a demora pra sair o som, porque você vai ter que atravessar teu dedo sobre todas as cordas na primeira casa. Tá? Você vai tocar isso aqui. Talvez no começo saia... Não tenha tanta força. Você vai ter que desenvolver força pra fazer um alicate aqui, ó. Nos dedos. Tá ok? Você vai posicionar o teu dedão atrás, assim, atravessado, ó. Pra fazer força. Tá ok? E fazer isso aqui. Venha trazendo só o dedo indicador em todas as cordas, ó. Você vai estar brincando aqui e aqui, ó. Tá ok? Pra quê? Pra você desenvolver a força da pestana. Tá ok? Você vai ter que ter essa força aqui, ó. Ó. E o segredo. Não com a barriga do dedo aqui, ó. Mas com ele atravessadinho aqui, ó. Tá? Na diagonal aqui, atravessado. Tá? Oblico. Ok? E venha fazendo isso, ó. Pra você desenvolver a força. E deixe o tempo passar. Não se preocupe. Vamos formar agora o acorde de Fá. Então vai ser o indicador na primeira casa. Em todas as cordas. O dedo 2 na terceira corda. Na segunda casa. 3 na quinta corda, aqui em cima. Terceira casa. E o 4 embaixo do 3 aqui, ó. Na quarta corda, na terceira casa. Você vai tocar isso aqui. Pode tocar fazendo ritmo. Também é mais fácil. Tá? Vai devagarinho. Desenvolvendo a resistência no começo. Talvez saia o som. Meio difícil, assim. Meio duro, né? Mas aos poucos. Com amor. Todos temos que passar por esse processo. Esse é o primeiro grande desafio que todo estudante de música, de violão, iniciante, passa. Esse é o primeiro. Depois segue. Tá bom? Então já. Vamos continuar. Já aprendemos todos esses acordes. Dó, Ré, Mi e o Fá. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Dó, Ré, Mi, Fá. Perfeito. Sol. Simples demais. O Sol é muito simples e muito usado. Né? Dedo indicador, quinta corda, segunda casa. Quinta corda, segunda casa. Dedo dois, sexta corda, terceira casa. E dedo três, primeira corda, também na terceira casa. Polegar na sexta corda. Ok? Você pode também tocar, fazer isso aqui. Lembra sempre, amigão, que tem que estar relaxado. Tem que estar bem relaxado. Tá ok? Tem que estar bem tranquilo. Lembrando que tem que tirar toda a tensão. Esquece as dívidas agora. Vamos só tocar violão agora. Tá ok? Então tá, esse é o Sol. Já aprendemos Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Qual que é o próximo? Lá. O Lá é muito simples. Você vai tocar o dedo indicador na quarta corda, na segunda casa. Dedo três, dedo dois, terceira corda, também na segunda. E dedo três, na segunda corda, também na segunda casa. Todos na segunda casa. Quatro, na quarta corda, terceira corda e segunda corda. Essa é a corda de Lá. Polegar na quinta corda, para aquele dedilhado. Lembra que tem que relaxar. Lembra que tem que estar solto, tranquilo. Tira toda a tensão dos braços, dos ombros, do pescoço. Tem que estar bem relaxadão assim. Tá ok? E o último acorde é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Acertou! Si. Si. O Si também é uma pestana. Como você já praticou a pestana do Fá na primeira casa, você vai fazer uma pestana para o Si na segunda casa agora. E você vai tocar o dedo, o indicador na segunda casa. E o dedo dois, na quarta corda, na quarta casa. E o dedo três, na terceira corda, também quarta casa. E o dedo quatro, que é o minguinho, mínimo, a segunda corda, também na quarta casa. Você vai tocar da quinta corda para baixo. Da quinta para baixo. Não se preocupe se o som não sair muito limpo no começo. É aos poucos que você vai desenvolvendo a força da pestana aqui, tá bom? Lembra que tem que estar atravessadinho sempre o dedo aqui do indicador aqui para fazer a pestana. Tá ok? Então é isso aqui. Então esses são os sete acordes maiores. que você acabou de aprender. Tira toda a tensão. Relaxou? Toca. Não tem erro. Tá ok? Eu sempre lembro isso, porque com todos esses anos dando aula, eu sempre tinha que estar lembrando durante toda a aula, os alunos, porque cada dois minutos eles esquecem e ficam tensos. Não esquece, tá? Lembra que tem que estar relaxado. Tá ok? Então tá, vamos para frente. Vou passar um ritmo básico para vocês. Para você praticar, tá bom? Você pode usar os acordes que você quiser. Se você quiser, por exemplo, usar o sol, pode usar o sol. O ritmo vai ser assim, ó. Ó. Um, dois, três, e. Simples, né? Um, dois, três, e. Somente o e que é para cima. Então fica assim, ó. Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Toca leve aqui na mão direita, tá? Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Um, dois, três, e. Aí você pode mudar para o Ré. Para praticar. E volta para o sol. Ok? Pratique bastante. Aí você já começa a tocar as suas músicas, já começa a sentir que começa a fluir o aprendizado. E lembrando, pessoal, é um exercício físico, intelectual, de paciência, emocional. Então você tem que ter uma visão, uma sabedoria um pouquinho superior para você vencer as etapas. Tá ok? E você vai se desenvolvendo. Assim segue. Não esquece, pratica todo dia. Tá ok? Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado, aproveitado bem a aula de hoje. Toca o barco, conte comigo. Mantenha-se ligado no canal. Se não deu o like ainda, dá o teu likezinho aqui. Vamos bater uma meta grande aí, uns três, quatro mil likes. Tá bom? Aí eu conto com você. Tá ok? Nosso canal está crescendo e você é o culpado disso. Estou aqui para te ajudar. Um grande abraço. Pratica todos os dias. Tá bom? Conte comigo. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar com você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.